o pessoal olha como deixar o averge no piloto automático vocês apertam a opção vocês vêm aqui pessoal propriedade móveis vem aqui o averge e coloca adicionar modo automático aí vocês apertam a setinha para a direita e pode ficar sossegado e só que agora ele não cai nem fica no alto o pessoal serve para que ele no automático serve para você sentar aqui pessoal olha pessoal quem tiver lá embaixo lá ó olha lá pessoal certo pessoal tipo vocês vêm com bastante amigos na sessão ó não senta não senta aqui pessoal não senta nesse aqui ó outro naquele outro nesse três amigos e se deixe ele no piloto automático aqui pessoal é uma loja de armas ó aqui vocês compram munição para todas as armas e tem como saber essa parte do fundo também pessoal vocês vêm aqui ó a vende e vem aqui ó pessoal e aí 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 e como que não está no alto tem como abrir pessoal mas tem como eu pular mas tivesse tivesse lá no chão lá no chão lá no chão tinha como abrir então pessoal é isso aí ó para colocar ele no piloto automático e aqui pessoal qualquer um que tiver lá embaixo lá vocês acertam é certo e aí por aqui ó a e aqui as a direi né e aí e aí e aí com ele está para ganhar bastante VM em uma sessão pessoal e aqui é câmera pessoal, você vê de onde que está e aqui tem como vocês pular de paraquedas olha lá onde está ele pessoal, ele não cai, veja aí pessoal